Boa tarde gente, hoje o desafio aqui é bem complicado viu, a gente vai tentar tirar uma vaca de dentro da fossa A vaca passou e caiu dentro da fossa aqui e uns cabos aqui, a gente vai tentar tirar agora, ver se dá certo Vai arrumar agora, aí, vai arrumar Vira pra... Drega pra Cecinha segurar na mão dele Pega Cecinha, filma aqui Mas ela tá com menina agora Por que mãe? A gente vai ajudar Bota não, minha filha, isso aí tá perigoso, é um cristão, viu? Banda vai pegar Dessa largura Tem nem fé, só com os olhos Agora, aqui, ó, é só pegar uma larvão Pegar uma larvão aqui e tirar a tominha Bota aqui, viu? A vaca caiu, né, vó? A vaca caiu A vaca caiu Morreu Não tem uma larvão aqui, tá perigo Eu tô, rapaz, eu tô, rapaz Eu tô, rapaz, eu tô, rapaz O que é sofrimento? Deus, me defenda É, deixa eu comer pra cá, vaca Papai, eu não tô querendo bater no meu, dois Não é isso, três Olha, ralou a perna da bichinha todinha E quem viu? Puxa ela pra cá, Chico. Puxa ela pra cá, que ela se põe perto. Eu ouvi o gato. Oi? Porque se tu puxar ela... Ela quebrou a perna lá. Oi? Puxa ela pra esse lado aí. Puxa ela pra esse lado aí. Ela põe assim e põe em pé. Não tem que ela se põe em pé. Cabe ela em pé aí. Agora aí só tinha um jeito. Era pegar uma corda, amarrar e amarrar no pau Pra poder puxar os cortes dela pra cima. Ela puxava ligeiramente sabe do que era? Um bicho. É, mas cadê o bicho? É a mesma coisa de amarrar a cintura dela e puxar. Puxa ela pra cá. Põe em pé quase. Oi? Se ela baixar essa perna aqui, ela fica em pé. A outra tá emprestada lá. Essa corda tá enforcando ela, não? A outra tá emprestada lá. Ei Lucas, me deixa logo lá pra cá. Cintura. Puxa ela pra cá. Cintura. 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 Você viu tanto de pulo que ela já deu aí, né? É bichinha. A bichinha tá agoniada, ó. Tá nervosa. Olha lá. E aí é tampa também viu, aí o filipo tá é tampa. É outra fossa? É, aqui é tampa e aí é quase sumidor. Quebra essa tampa aí, que puja ela pra lá e vai ter salto desse tijolo do meio. Tem outra fossa aí, ela não é fossa sumidor? É duas ó. Não, é duas. É duas, essa fossa é duas. Tem uma em cima e uma aqui embaixo. Vamos quebrar aqui pra cá ó. Segura aqui pé. Tira o resto aí, Belão. Essa é a outra fiada. Quebra aí. E aí Belão, não pisa não, não confia não. Tem uma em cima da roupa. Tem duas costas. Vai lá dois. E aí Belão. Sai, Belão. Sai daqui, Belão. Puxa o pescado, pescado. Pessoas, batiô. Pessoas, batiô vai, batiô. Pessoas, batiô. Ó lá, porra, vai. O Pessoas tá num passado, bê Además, bô. Não, se o Sérgio tivesse daí, o Marciano ia arrumar daí. Ele foi buscar e foi ali. Que Deus disse? Eu encontrei Marciano lá no Afan? Não, Marriano um dia algum. Marciano desceu agora. Marciano desceu nesse momento. Marciano disse que ia buscar ele. Ele ia chegando aqui que o Marciano passou por nós. E disse que se eu fosse só uma levada, era muito uma levada. Marciano desceu a mochila nas costas. No, não, não. Não, não. Eu não quero ficar em casa. Não, Geovano está em casa. Mas nós vivíamos aqui, Marciano. Passou. Não, não tem terra aí escorrada não. Só do lado aqui, ó. E a monta lá está do lado fora. Só desse lado aqui, ó. A terra que tem aqui, ó. A terra aqui é pouca. Olha, a terra aqui é pouca. Deixa ela pra cá agora, pode ver? Ela fica de rua aí, se ela vir pra cá. Não, não dá não. Tadinho, é sofrimento aqui, mas pra salvar a vida dela tem que fazer isso aqui. Se não fizer isso aqui, não salva a vaca. E aqui não tem acesso a alguém, outros meios pra salvar. Então o único meio que eles têm de salvar é esse aqui, ó. Na mão de obra mesmo. Vamos ver, eu vou registrar aqui o salvamento pra vocês. Mas vai dar certo. O pessoal já tá com meia hora aqui, ó. Meia hora de luta aqui de mão de obra aqui pra tentar salvar aqui a vaca. Foi um acidente, gente. Ela tava passando aqui no terreiro aqui e a fossa afundou com ela. E o guincho tá meio longe. Porque aqui é sítio, é interior. Então o único jeito de tirar ela do buraco aqui é na mão de obra mesmo. E usando o conhecimento que eles têm pra salvar ela. Eu vou ficar até o final aqui pra ver se a gente consegue. Se eles conseguem salvar ela com vida. Aí, gente. Tô falando baixinho aqui pra não assustar o animal. Mas... A gente tá na torcida. Tem que tirar todinho, porque ela não tira a rata não. Tem que tirar o buraco lá, não. Tem que tirar o buraco lá, não. Tem que tirar a rata não. Porque ali tá a força dela, ó. A corrente dela. A corrente dela. Todinho. Ele tá na torcida. Ele tá na torcida. Aí tá na torcida. Tá na torcida. Vai lá, não. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Eita tia Aparecida. Aí é guerreira mesmo, né? É. Aí. Respeito uma tia, viu? É Aí é preparada Tá vendo aí? Ó, do jeito que ela tá aí Agora tem que entrar alguém com a pai e cavar ali, ó Vai, Belão Tu puxa por aqui, mano Tu puxa o rabo dela por aqui, ó Ai, Jesus, saiu Saiu Ai, Jesus, como a cor foi bom, minha nossa Graças a Deus Vai, anda Eu quero ver É, só com os vaqueiros Também, olha aí Tá aí a bichona grande aí, ó Aí, galera, deu certo, né? Graças a Deus o salvamento da vaquinha Deu tudo certo É isso aí Se você gostou desse vídeo, desse resgate aí Dá um like aí Salvamos a vaquinha aqui Calma um buraco aqui de dois metros Aqui numa fossa aqui, ó E nós conseguimos resgatar ela Deu foi certo Valeu o esforço da garotada aí, ó Rapaziada aí mandou ver E é isso aí Deu certo Tu tá nas muñecas aqui assim no lado, não? Tenta, né?